Música Então gente, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Oliveira, da matéria de matemática do sexto ano. Vamos para a nossa primeira aula sobre potenciação e radiciação. Objetivo. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda a fazer operações e saber os conceitos de potência e radiciação. Ok? Então, roteiro. Primeiro vamos aprender o que é potenciação. Quais as propriedades da potenciação. E também, por último, o que é radiciação. O que é potenciação? A potenciação é uma operação matemática expressa por um número natural A elevado a um expoente N e indica a multiplicação de A por ele mesmo N vezes. Nesta operação, podemos ver que é 3 vezes 3. Como A é 3 e N é 2, 2 duas vezes. Então, 3 vezes 3 são 9. Portanto, a potencia é 9. Exemplos. 2 elevado a segunda potencia, ou ao quadrado, é igual a 2 vezes 2. Vai ser igual a 4. 2 elevado a terceira, ou ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pegaram aí? Vamos para mais um exemplo com um número diferente. 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 3 à quinta. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. Propriedades da potenciação. Multiplicação de potências da mesma base. Conserva-se as bases e adiciona-se os expoentes. Por exemplo, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo. 5 permanece, que é a base. 2 mais 3 vai dar 5. Portanto, 5 elevado à quinta potencia. Vamos para uma segunda propriedade. A divisão de potência da mesma base. Então, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Base tem que ser sempre diferente de zero, tá? Exemplo. 8 elevado à quinta potencia, dividido por 8 elevado à segunda potencia. 5 menos 2 vai dar 3. Portanto, 8 elevado ao cubo. Vamos para uma terceira propriedade da potenciação. Potência de potência. Conserva-se a base e adiciona-se os expoentes, tá? Exemplo. 3, entre parênteses, elevado ao cubo, depois elevado ao quadrado. Vai ser 3 elevado a 3 vezes 2. Porque um vai estar multiplicando pelo outro, tá? Vai dar 3 elevado à sexta potencia. A quarta propriedade. Produto elevado ao expoente. A gente vai usar muito. Isso aí é muito bom estar bem fundamentado, tá? Distribui-se o expoente para cada fator e aplica-se o expoente. Pronto. Então, se é 2 vezes 5 elevado ao cubo, vai ser... Você pode fazer 2 elevado ao cubo, depois 5 elevado ao cubo e multiplica. Ou você pode fazer logo 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Então, vai ser 10 elevado ao cubo, tá? E uma última propriedade. Que todo número elevado a zero vai dar 1. Ou seja, 6 elevado a zero vai dar 1. 1 elevado a zero vai dar 1. 20 elevado a zero vai dar 1. Então, sempre que algum número der 1 e você tem que descobrir a potência, já sabe. Qualquer número elevado a zero vai dar 1, tá? O que é radiciação? A gente aprendeu potenciação agora. Agora, radiciação é a operação matemática inversa da potenciação. Tá? Por exemplo, se elevarmos o número ao quadrado e depois se extraíssemos sua raiz quadrada, voltamos ao número inicial. Exemplo. 5 elevado ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que dá 25. Se tirarmos a raiz quadrada de 25, vai dar 5. Então, a gente vai ver aqui agora. A raiz é o resultado da operação. O radicando é aquele número que a gente vai tirar a raiz. Tem um índice, que é aquele número pequeno que eu fiquei do lado. No caso aqui, foi o 2, por isso fala raiz quadrada. Se fosse o 3, era a raiz cúbica. Se fosse 4, raiz quarta. 5, raiz quinta. E aí, por diante. O radical, que é o símbolo da raiz, da radiciação, na verdade. E a raiz vai ser o resultado. Nesse caso, aqui, por exemplo, o 5 vai ser a raiz. 25 vai ser o radicando e 2 vai ser o índice. Conclusão. Então, nessa aula, o que aprendemos? Aprendemos potência e suas propriedades foram 5 ao total. Multiplicação, divisão, potência de potência, produto elevado a um expoente. E aquela do todo número elevado a zero. Radiciação e seus elementos. Raiz é um elemento, índice, outro. Radical e radicando. Referências. Usamos o caderno do futuro, matemática do sexto ano. O site matemática genial e professor Valentim. Agora vamos para os exercícios de fixação que estão em PDF. Até agora na próxima. e até hoje. E aí E aí E aí Obrigado.